Jogo 2, nas finais da NBA, qual vai ser a resposta do Miami Heat? Dois lances livres no último jogo. Eu quero ver um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de agressividade do Baby Jordan, né? O nosso queridíssimo Jimmy Butler, Max Hughes, não pode ser 0 de 10 de novo. Nem você, Duncan Robinson, 1 de 5. Caleb Martin, apenas uma sexta. Um pouquinho baleado, talvez, o Caleb Martin vai ser um fator crucial nessa partida. E Denver? E Denver não jogou tão bem assim no segundo tempo da partida número 1. É só jogar 48 minutos contra esse time extremamente resiliente. Jokic, Murray, eu tô de olho em vocês. Tchau!